Eu passo a palavra agora ao doutor Aninsky Furi. Quero cumprimentar vários amigos aqui que eu vejo, que compõem a mesa, não vou nominar todos, não acaba o congresso, todos serão aqui nominados, mas quero registrar o meu abraço. Fazer uma menção especial aqui às mulheres, porque nós vemos, professor, que as mulheres já são maioria entre a advocacia e hoje aqui, embora na mesa não tenham as mulheres, nós temos grandes talentos desse lado. Então eu quero registrar aqui uma homenagem especial e por fim, e deixei por fim, professor Ives, pela importância que é estar aqui na mesa com vossa excelência, meu querido professor, eu preciso fazer um registro. Professor Ives, ontem, quando eu revisava a palestra de hoje, comecei a fazer uma viagem no tempo. E o professor Ives faz parte da minha história, da minha admiração. Eu ainda, quando estudando de direito, gostava da área tributária, não atuava na área tributária, mas gostava da área tributária e via no professor Ives um exemplo a ser alcançado, uma pessoa muito distante, mas um grande ícone para mim do direito e a quem eu me espelhava ao longo dos meus estudos. E quis o destino que eu assumisse a presidência da comissão de formatura e quis o destino que eu pudesse ter a honra de convidar o professor Ives Gandra para ser patrono, então, daquela minha turma de formatura. Mas quis o destino ainda que eu fosse eleitorador da minha turma. E quis o destino que eu falasse na mesma tribuna que falou o meu professor Ives Gandra. E este momento de estar hoje à mesa, falando junto com o professor Ives Gandra, me fez ontem à noite, professor. Viajar na minha história, lembrar daqueles primeiros passos que eu dava ainda estudante de direito e admiração que eu tinha por vossa excelência, e dizer da alegria e da emoção que toma conta aqui do meu coração neste momento, de estar na mesa debatendo agora um tema técnico com o aval do professor Ives Gandra. Portanto, professor, já peço aqui de público perdão por qualquer erro, porque a emoção que toma conta faz parte do momento em que a gente vive e nos faz reviver a história. E esse momento que nós vivemos, professor, vindo de... e antes de falar desse tema, e quando eu falo do meu tema prescrição intercorrente no processo administrativo, todo mundo diz, corajoso. Eu falo duplamente. Primeiro pelo tema, mas mais do que isso, por falar depois do professor Ives. Praticamente já não sobra tema. E quando eu fui tratar desse tema, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o professor Ives Gandra, eu pedi uma opinião, porque eu gosto de causas polêmicas, talvez esse seja bom, mal, não sei, mas eu gosto de advogar algumas questões, porque eu acredito que nós devemos pensar, sem dúvida nenhuma, no princípio da justiça. Me parece que esse que é o norte que nós devemos, como advogados, pleitear. E eu me lembro, professor Ives, que quando o seu discurso, naquela ocasião, dizia que nunca a sociedade precisava tanto de advogados como naquele momento, porque havia violação constante dos direitos. E quem, na sociedade, falava em nome do cidadão, é o advogado. E essa é a nossa briga diária na UAB, para que a gente possa, quando nós falamos em prerrogativas do advogado, e aí nós temos que tomar um cuidado, porque há um problema na divulgação, muitas vezes, a interesse de determinados segmentos, de dizer que a prerrogativa do advogado, na verdade, é benefício corporativo, quando, na verdade, é garantia constitucional do cidadão. E há uma deturpação desses valores que nós somos portadores. Muitas vezes, o cidadão não é ouvido. E quando o advogado não é ouvido, não consegue despachar, não consegue fazer valer o seu direito, não está violando advogado. E, última análise, está sendo violado o direito do cidadão. E por isso que nós precisamos, como bem disse o professor Ives, manter eternamente essa chama acesa. É a voz, é a voz ativa da sociedade, que se faz por meio da advocacia. E quando eu fui tratar desse tema e discutir com o professor Ives, ele me deu uma verdadeira aula aqui, debatemos bastante o tema, e qual foi a minha surpresa, ao dia seguinte, receber uma obra com vários debates sobre a prescrição intercorrente no processo administrativo. Portanto, nós temos que tratar aqui de um tema que tem a ver com o tempo. O tempo que mudou muito, de maneira que hoje eu queria passar a nossa palestra trazendo primeiro um critério de reflexão para todos os amigos aqui presentes. A sociedade tem evoluído de uma maneira muito rápida. A sociedade mudou, e principalmente nos instrumentos de fiscalização, do fisco. Quando nós falávamos antes em cinco anos, quando nós falávamos antes em mecanismos de controle, nós tínhamos aquele procedimento fiscal, em que o fiscal ia à empresa, pegava aquele livro empoeirado, que tirava lá da última prateleira, que muitas vezes o contador dizia, isso não é do meu tempo, é do contador antigo. Então, era um sistema extremamente arcaico. Hoje nós vivemos a era da informática, da tecnologia, em que as informações são transmitidas online, e que o fisco consegue online fazer o cruzamento de informação. Portanto, é momento da gente rever esse instituto, que tem a ver com a questão do tempo. Até porque o Deus Cronos, ele fez uma mudança radical na humanidade, nos tempos atuais, nós vivemos conectados com o celular. Antigamente, as pessoas ligavam no escritório, deixavam o recado, você não tivesse, quando você retornasse ligava. Agora não basta, agora eles ligam no celular. Mas mandam um e-mail, mas não basta mandar e-mail, você tem que ler no dia. Se você não lê no dia, você é um anormal. E eu estou quase ficando anormal, tem dia que eu não consigo ler e-mail, você não leu meu e-mail em 24 horas. Agora as pessoas mandam e-mail e pedem confirmação de leitura. Agora as pessoas mandam e-mail, pedem confirmação de leitura e ligam para ver se você recebeu. Daqui a pouco as pessoas mandam e-mail, ligam para ver se você recebeu, imprimem, levam e entregam em mãos. Porque hoje tudo é muito dinâmico. E se a gente sai de manhã e esquece o celular, a impressão que nós temos é que nós esquecemos alguma coisa. Foi a carteira. Se você esquece a carteira, você não sente tanta falta quanto o celular. Fruto dos novos tempos. O preço do tempo hoje se tornou um dos preços mais caros para nós. E na advocacia nós temos vivenciado isso. E aí tem um problema que o professor Ives comentou muito bem. A sociedade tem assumido o ônus pela ineficiência do Estado. O Estado não conseguiu dar conta do problema de trânsito e hoje nós somos obrigados a não utilizar o carro. Mas nós não temos aí no sistema público de transporte eficiente. O Estado não deu conta de combater a criminalidade, por exemplo, nas instituições financeiras. E hoje quando nós vamos num banco, pasme, nos tira o direito até de usar o celular. Como se fosse aquele celular que causasse o problema do assalto. E naquele momento o que a sociedade está dizendo é, todos vocês são possíveis bandidos. Desliguem seus celulares. O direito à comunicação. E é engraçado porque existe uma lei que atribui ao cidadão o direito de ser atendido em 15 minutos. E essa que é a nosso favor, todos esquecem. Mas existe uma lei que nos tira a liberdade até de falar no telefone quando nós estamos dentro de uma agência bancária para confirmar uma conta, um valor. E quando você está na fila e tira o celular, nunca tem alguém cidadão na fila para dizer, olha, nós temos o direito dos nossos 15 minutos. Mas sempre tem alguém na fila para dizer, você não pode usar o celular. Para nos punir sempre tem alguém. Para mostrar os nossos direitos, só os advogados. E quando nós falamos, dizem, lá vem ele, é advogado. É sempre assim. E quando nós trazemos, e eu trago essa questão da importância de nós, trazemos a reflexão, porque essa palestra vai ter eminentemente um conteúdo filosófico, técnico, mas nós precisamos começar a discutir algumas bases, porque nós aceitamos passivamente as situações como são colocadas. A fiscalização, se você pegar qualquer relação de crédito, se você pegar a relação de crédito no direito civil, a relação de crédito no direito do consumidor e a relação de crédito no direito tributário, nós temos uma composição completamente diferente. Primeiro que no direito civil nós temos o equilíbrio das partes, no direito do consumidor, a supremacia do consumidor pela insuficiência e no direito tributário a supremacia do Estado, o que se justifica. Mas veja só, no direito civil, via de regra, o credor é que manda a conta para o devedor pagar. E se ele não paga a multa no consumidor é 2%, no código civil de 10 a 20. Em direito tributário, quem tem que apurar a própria conta é o próprio contribuinte, ou seja, o credor não tem trabalho, quem apura na maioria dos casos é o próprio contribuinte. Então você apura a sua conta, você calcula, e se você errar, sem dolo, porque simplesmente errou, 75% de multa. E se tiver dolo, 150% de multa. Ou seja, será que nós não estamos criando uma oneração para aquele, eu transfiro o ônus para você calcular, se você errar, põe uma multa extremamente elevada e ainda abrigo você a entregar inúmeras declarações ao fisco. Declarações que são repetitivas, declarações que até mesmo a presidente Dilma agora fez uma declaração recentemente, dizendo que está sendo revista, porque você informa, DCTF, DIPJ, DDD, é quase interurbano, você entrega DDD, tem um monte de DDD para a gente fazer. São várias declarações e que a informação é a mesma. Em algum momento isso acaba sendo a técnica do interrogatório policial, porque chega um momento que são tantas informações repetidas que o funcionário vai errar. E no momento que ele erra e algum cruzamento de dados não bate, ele está vendo? Você mentiu, agora eu te peguei. Então na verdade, nós estamos invertendo o ônus do cidadão. E quando nós falamos em prescrição, nós precisamos dizer que é um limite, como o professor Ives bem comentou. E eu me considero aqui um discípulo do professor Ives porque ele trata das questões do direito constitucional, não apenas como um grande tributarista, mas como um grande jurista e constitucionalista. E ali estão os fundamentos. Quando nós falamos da questão do tempo, e eu vou fazer aqui uma recomendação, que vejam o filme O Preço do Amanhã. Alguém aqui assistiu esse filme, O Preço do Amanhã? Se fosse na versão jurídica seria prescrição e decadência. Quanto vale? E nesse filme, professor, um filme extremamente rico em termos de conteúdo, porque ele demonstra que no futuro as pessoas nascerão com o tempo de vida programado, e nesse tempo de vida que vem registrado no pulso, as pessoas morrem com 25 anos de idade. E as pessoas precisam adquirir tempo e pagam a comida com o tempo. Então para você tomar um ônibus, você dá seis minutos da sua vida para tomar um ônibus. Duas horas da sua vida para tomar um ônibus. Parece uma coisa de ficção, mas no fundo é o que nós damos. Quando nós pagamos um tributo, quando nós pagamos por um serviço, quando nós compramos algo, nós damos em dinheiro, mas aquele dinheiro nada mais é fruto do que o nosso tempo de trabalho. E portanto nós pagamos com a própria vida, com o tempo de vida que nós deixamos de aproveitar para fazer aquele trabalho. E o filme mostra uma análise muito mais abrangente, que eu não vou comentar ele totalmente, mas ele fala exatamente da questão tempo. E como o tempo pode matar, literalmente, uma pessoa e como ele pode fulminar, no nosso caso, o próprio direito do contribuinte. E como o tempo passa a ser a riqueza, a moeda corrente naquele tempo, há diferença entre classes sociais, entre classes econômicas e também há a atuação da fiscalização, que toma o tempo das pessoas. Ao invés de autuar as pessoas e cobrar com alto de infração a posição tributária, vem o fiscal e toma o tempo dele, porque ele não pode tomar o dinheiro, não existe dinheiro, existe vida. Então ele toma um dia de vida da pessoa, dois dias, imagina um pedágio desse, só vai tirar um mês de vida do sujeito porque ele não cumpriu determinado ato. E isso faz com que a gente venha trazer, então, o tema da prescrição e decadência. Os dois têm a ver com o tempo. O tempo, na verdade, acaba fulminando na decadência o direito do lançamento e na prescrição o direito à cobrança desse valor. O professor Ives comentou aqui da diferença do 173, daquele caso, 173, e me permitam, eu vou ler o artigo, não gosto de ficar lendo o artigo, mas eu acho que nesse caso é importante. E o meu caro amigo Alberto Macedo, que está aqui, meu colega, que foi do Conselho Municipal de Tributos, e foi da minha Câmara, quando o Conselho foi inaugurado, eu tive a honra de compor lá a primeira turma do Conselho Municipal, junto com o Rafael, com outros colegas, mas o Alberto era da minha Câmara e nós tínhamos uns debates acalorados, porque o Alberto ele é um efusivo defensor do direito tributário e das suas posições, o que eu acho muito importante, os debates eram muito ricos. E quando nós falávamos do artigo 173, desse, do direito da fazenda constituir, que é o prazo de decadência, no inciso 2, ele diz, da data em que se, quando começa a contar o prazo decadencial, que não admite suspensão e interrupção, ele diz, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o lançamento por vice formal. Ou seja, e aí eu escrevi um artigo recentemente, dizendo que isso vai admitir, e isso está no meu livro, que nós vamos admitir o seguinte, que em resumo, se o Fisco quisesse agir de má fé, a despeito desse artigo, permite que ele no último dia do prazo decadencial, ele faça um lançamento qualquer, ainda que com erro formal, que venha posteriormente ser anulado, porque novamente ele vai ter os cinco anos. E aí, iniciado a contagem dos cinco anos, quando der o décimo ano, ele pode novamente fazer um lançamento com qualquer vício formal, que vai renovar por cinco anos. E aí nós vamos ter uma renovação eterna, e portanto, me parece que isso não se coadona com o princípio da segurança jurídica. Obviamente, extrapolo aqui os exemplos, mas para que a gente possa refletir um pouco sobre quais são os efeitos extremos disso. No livro eu comento aqui, tal previsão promete, por exemplo, que a administração tributária, consciente da ocorrência, próxima da decadência, promoverá uma emergência ou autuação, sem observância dos requisitos formal, meramente para garantir o seu dinheiro de crédito agora, e depois você tem mais cinco anos. Esse é o caso da decadência. Quando nós falamos na prescrição, a prescrição é óbvia, é o prazo para você ingressar com a ação, é o prazo que o fisco tem, para uma vez constituído definitivamente o crédito, como o professor Ives comentou, uma vez constituído definitivamente o crédito, que a gente possa ter a sua cobrança pelo credor, pelo sujeito ativo da relação tributária. Agora surge a questão, e o professor Ives colocou a questão muito bem, quando está definitivamente constituído o crédito tributário? Essa é uma polêmica, porque quando nós falamos em constituição definitiva, ela pode ser considerada como momento da autuação, quando momento do lançamento efetivamente, ou quando do momento do julgamento na instância administrativa. Para alguns, há uma tese de que, uma vez que o auditor fiscal fez o lançamento tributário, naquele momento houve a constituição do crédito. Daí, porque no direito italiano tem até uma outra expressão, adjertamento, para que você possa simplesmente apurar aquele crédito tributário, efetivamente lançando, constituindo aquele crédito tributário. Mas, para alguns, o simples lançamento tributário, a autuação fiscal, não significa que ele está definitivamente constituído, mas que isso somente vai acontecer depois do trânsito em julgado na esfera administrativa. E essa discussão sobre a natureza jurídica desses efeitos, muda completamente o efeito da prescrição e da decadência. E por que eu coloquei em pauta esse tema? Porque não é um tema fácil. Mas é justamente por isso que nós devemos debatê-lo no Congresso. Porque quem pode mudar a jurisprudência dos tribunais administrativos são os senhores. Se os senhores concordam que isso será possível, só começa no dia que a impressão digital de cada um começar a impregnar os papéis das petições que vão estar nos tribunais de todo esse país. a marca vai sair da mão de cada um, que permite que essas teses comecem a ser aventadas nos tribunais. E eu vou citar um exemplo, ontem comentava com o Flora, nós discutíamos, e vou citar por que eu comecei a me debruçar sobre esse tema. Um belo dia me procura no escritório, um senhor que eu conhecia de muito tempo, extremamente honesto, extremamente cumpridor de seus deveres e tinha dois empregos. e ele separou da sua esposa, de fato, não de direito, e entendeu por bem, até para deixar mais transparente, declarar um dos salários dele na declaração dele e o outro salário ele deu por livre e espontânea vontade à sua esposa, para que ela pagasse as suas contas. E esse foi um acordo informal, não teve divórcio, não houve formalização. No momento de informar a declaração ao fisco, ele informou uma renda e a esposa informou uma renda e os dois recolheram regularmente o tributo. Ou seja, não houve prejuízo ao recolhimento. Contudo, no momento em que a Receita Federal fez aquele cruzamento, na declaração dele viu que tinham duas empresas fazendo o pagamento do salário para ele, ao passo que ele tinha declarado somente uma renda. E para a esposa, que pagou e não tinha nada declarado, ninguém falou, olha, tem aqui sobrando, está aqui o seu dinheiro. Mas para ele, que declarou uma renda a menos, vem um alto de infração automático a cobrar aquele valor. Ele, pessoa física, achando que era simplesmente uma comunicação, não tinha noção do que era lançamento, não sabia o que era, não entendia da área. E como disseram para ele que ele não precisava de advogado, porque volta e meia defende essa tese, que você não precisa de advogado. Ótimo. Não tem coisa melhor para tirar o direito do cidadão do que vender a imagem para ele que ele não precisa do advogado. Tem vários exemplos de pessoas que acharam que estavam ganhando ao tirar o advogado e tiveram prejuízo enorme e tiraram o advogado. Ou quando nós tiramos o advogado do processo, e aí tem aquela imagem que o advogado acaba sendo intrável ao direito do cidadão, e nós precisamos, cada um de nós, defender a bandeira de que é exatamente a atuação do advogado que garante esse sucesso e o respeito ao direito do cidadão. Ele foi lá e fez a defesa de próprio punho e mandou pelo correio achando que simplesmente era uma comunicação, mandaram uma conta para ele, e ele honestamente escreve com letras extremamente simples para dizer, eu paguei, isso é porque é minha esposa, nós tivemos uma separação. Ele expõe a vida pessoal dele com uma transparência ímpar e manda para a receita. Prazo 30 dias. Ele achou que era só um prazo de orientação, mais ou menos como se aplica para os processos do judiciário. E protocola isso 32 dias depois. Protocola 32 dias depois e acha que resolveu. Passam-se oito anos. Oito anos depois, ele nem lembra mais disso, e ele é crente que já tinha dado a satisfação, a explicação necessária, e vem a receita e diz, olha, oito anos depois, como você protocolou aquele processo dois dias de atraso, agora nós, oito anos depois, vamos dizer que nem conhecemos do processo, porque ele foi apresentado intempestivamente. Portanto, o senhor agora deve pagar o tributo que ele já pagou, porque na verdade, a riqueza material que foi gerada foi tributada. Há um erro na obrigação acessória? Há um erro na obrigação acessória. É possível. Mas dizer que há erro na obrigação principal, não, porque se ele ganhou dez mil, sobre aqueles dez mil foi tributado. Se ele ganhou cem mil, cem mil foi tributado, ainda que na pessoa dele da esposa, mas a riqueza oferida, o critério material da regra de incidência está lá. É os cem mil reais. Esse foi tributado, mas por um erro de procedimento foi lançado o valor contra ele. E naquele momento, oito anos depois, o tributo acumulado com as multas e com as atualizações representava cem por cento da renda dele. Ou seja, nós temos claramente um critério de confisco. E quando nós temos esse critério de confisco, mas ele pagou a esposa. está em nome da esposa, mas nós não vamos conhecer do mérito. Então a esfera administrativa se esgotou. Aí nós vamos à esfera judiciária, na primeira instância. E a primeira instância diz o seguinte, a juíza, nós inclusive estamos no tribunal, é um caso, claro, de injustiça, de uma pessoa que fez o recolhimento, não há sonegação, não há falta de recolhimento, há erro na declaração, sem dúvida nenhuma. E nesse momento, ele diz o seguinte, na medida em que ele protocolou fora do prazo, ele perdeu o direito dele. E mais, como ele pagou em nome da esposa, ele compensa. Mas como que ele vai compensar se passaram oito anos? Já prescreveu o prazo para ela compensar? Ele perdeu esse direito. E, portanto, eu vou impor a um contribuinte honesto, cidadão, cumpridor dos seus deveres, a obrigação de pagar mais do que cem por cento do que ele auferiu no ano. Ou seja, me parece que aí nós violamos claramente os princípios de justiça. E aí eu sigo os ensinamentos de Rui Barbosa. Se haver conflito entre o direito e a justiça, eu fico com a justiça. Talvez é esses princípios que devem nos nortear, como disse o professor Michel Temer, até o encanador, quando vai analisar um vazamento, ele tem que olhar não apenas aquele registro, não apenas aquela legislação, ele tem que olhar o sistema, ele tem que conformar de onde vem aquele registro de água para saber onde ele precisa fechar a torneira que vai permitir que ele faça aquele trabalho. Então é isso que nós precisamos. A prescrição intercorrente, no artigo 174, ele diz que a prescrição é de cinco anos contados da constituição definitiva. Se nós considerarmos que a constituição definitiva se dá no momento do lançamento, ou seja, no momento em que o fiscal chega na empresa e promove a autuação, nós temos que o prazo durante o qual tramita o processo administrativo já está correndo o prazo para ingresso da ação judicial. De maneira que a tramitação do processo judicial, por si só, importaria na prescrição intercorrente, até. Porque eu tenho a constituição definitiva, eu aplico o artigo 174, considerando cinco anos do lançamento. Isso partindo da premissa que o lançamento definitivo, a constituição definitiva do crédito tributário, se dá no momento do lançamento. Caso contrário, se a constituição definitiva, nessa interpretação, for no momento do julgamento, do trânsito em julgado, decisão administrativa, aí nós vamos ter uma lacuna. Porque entre a decadência e a prescrição, o processo administrativo vai ser um período em que não existe regra. Nós vamos ter um vácuo jurídico a permitir que um processo administrativo empurre uma exigência fiscal por 20, 30 anos. Será que isso se coaduna com o princípio da segurança jurídica? Será que isso se coaduna com as garantias que o professor Ives comentou aqui, com relação à segurança e aos direitos do contribuinte? Me parece que não. Nós sabemos que os tribunais administrativos, principalmente nas capitais, e eu confesso aqui a vivência que nós tivemos com o Alberto, a preocupação com a pauta, com o prazo de julgamento, de maneira que o tribunal, ele tem isso. Mas quando nós falamos em processo administrativo, nós devemos lembrar que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, mais de 5.000 legislações diferentes de processo administrativo, que pode permitir que no interior desse Estado, em qualquer pedaço desse país, um cidadão possa ter o seu direito violado e, de repente, 50 anos depois, o bisneto ser obrigado a pagar uma verdadeira fortuna porque um processo foi escrito do ponto de vista da extrema legalidade. E eu acho que nós precisamos começar a interpretar o direito não apenas pelo sentido literal das palavras como a gente tem feito, porque o positivismo extremado já mostrou, na Segunda Guerra Mundial, as consequências quando os próprios criminosos de guerra alegaram que não eram culpados porque, dentro do ponto de vista formal, dentro da lei, eles eram obrigados a matar o outro. A Constituição dava poderes ao Hitler e o Hitler autorizava, com legislação, com o Reichstag e tudo mais, autorizava a execução de milhares de pessoas, o maior crime da humanidade, que foi amparado dentro do Tribunal de Nuremberg, a tese alegada é de que legalmente eles estavam amparados, que eles só estavam sendo julgados por conta disso. De maneira que amanhã, se sair uma lei a dizer que tem muito advogado, nós poderíamos dizer o seguinte, o advogado que perder, o advogado que ganhar tem que eliminar o advogado que perdeu. Desculpa, doutor, está na lei. Não é assim que funciona. A lei tem um limite. Esse limite está na interpretação. E quem faz a interpretação? Somos nós. No momento em que nós interpretamos a letra da lei, nós devemos interpretá-lo, que é prescrição, que é decadência, nesse período de prescrição intercorrente, a aplicar a prescrição intercorrente durante o processo administrativo, para que possa fulminar esse momento. E aí vem um problema de interpretação, e eu não vou me estender muito mais, porque o objetivo é traduzir aqui uma reflexão. Certa vez eu fui viajar, e quando nós falamos em interpretação, é muito amplo. E aí até o conceito de ampla defesa. Eu fui a Minas Gerais, e esse exemplo eu sempre conto. Eu pedi, professor, o advogado quase se alimenta bem, tem tempo para comer com calma, todos se identificaram. E eu pedi um lanche. Eu falei, eu gostaria de um pãozinho com queijo e salame. É possível? Eu estava em Minas Gerais, Brasil. Pãozinho com queijo e salame. Pode ser? Ah, não, pode ser, senhor. Eu falei, eu queria, então, pão francês. Ela falou assim, não, pão francês não tem. Eu olhei, tinha uma cesta enorme de pão francês. Eu falei, acho que ela percebeu o meu sotaque de São Paulo, e já está querendo brincar comigo. Eu falei, não, querida, tem pão francês ali, pão francês. Ela falou, não, isso não é pão francês, é pão de sal. Isso é pão de sal. Eu falei, não, isso é pão francês. Eu falei, não, isso é pão de sal. Eu falei, não, isso é pão francês. Eu falei, não, isso é pão de sal. Eu falei, tá bom, não vamos brigar. Então, me faz no pão de sal. Isso é pão de sal? É, então, faz no pão de sal. Eu falei, queijo e salame. Não, ela está bom. Aí ela começa a cortar o queijo. E eu estou esperando. De repente, ela começa a cortar a mortadela. Eu olhei para ela e falei assim, querida, o meu é queijo e salame, né? Ela falou, é. Eu falei, então, esse não é o meu, né? Ela falou, não, é o seu. Eu falei, não, isso é mortadela. Eu falei, não, isso é salame. Eu falei, não, isso é mortadela. Eu falei, não, isso é salame. Eu falei, não, eu tenho certeza, isso é mortadela. Não, não, isso é salame. Aí eu fui lá na palatilheira, falei, eu quero esse, eu quero esse. Ele falou assim, o senhor quer salaminho. Salame é isso, salaminha é isso. Eu falei, eu queria pedir uma Coca-Cola. Como que eu faço para tomar um refrigerante? E eu uso esse exemplo para ilustrar, como no mesmo país, para usar uma mesma expressão, eu posso falar salame querendo designar algo e a pessoa vai entender outra coisa que é mortadela. E isso é um exemplo muito claro que traduz com simplicidade o quanto nós devemos trabalhar a interpretação de conceito. E quando nós falamos em prescrição, qual é o objetivo da prescrição? Será que nós devemos simplesmente, não, porque o artigo diz isso, mas qual é o objetivo da prescrição? Então, quando nós construirmos as nossas teses, e os senhores é que são responsáveis por mudar a jurisprudência do país, quando nós começamos lá no Conselho Municipal, não tinha jurisprudência. Nós tínhamos que tomar as primeiras decisões e nunca vi nenhuma petição alegando prescrição intercorrente, de maneira que nós, como julgadores, sequer podíamos analisar. Eu, pelo menos, nunca tive a oportunidade, enquanto julgador, de avaliar a prescrição intercorrente. Quisera ter, mas nenhum advogado quis alegar isso. Mas nós tivemos, para finalizar, a discussão do artigo 173, incis 1 e 2, num caso emblemático, e aqui eu vou contar o último exemplo para encerrar. Quando o sujeito faz o pagamento, no exemplo que o professor Ives comentou, aí, sem dúvida nenhuma, é o 150, parágrafo 4º, o sujeito ao lançamento por homologação, aplica os cinco anos contados do fato gerador. Quando, naquele mesmo, impostos por homologação, ISS, imposto de renda, imposto claramente por homologação, o sujeito não faz nenhum pagamento, ele tem direito, aí há a interpretação de que, nesse caso, como ele não fez pagamento, seria não um lançamento por homologação, mas um lançamento por declaração, um lançamento de ofício, porque o Fisco fez através de ato administrativo. É verdade. Mas todo lançamento, e aí talvez aqui, eu vou criar uma polêmica com o Alberto, ele é meu amigo, mas eu gosto das polêmicas, porque é elas que fazem o direito avançar. Se nós pensarmos que todo lançamento por homologação, ele só tem dois caminhos para se extinguir. Ou ele está correto, e ele é homologado, ou ele está incorreto, e se ele está incorreto, não vai uma cartinha dizendo, por favor, refaça o seu trabalho, arrume quando der, vai um alto de infração. Então, o lançamento por homologação, ele tem a ver com a natureza do tributo. Se eu estou falando de imposto de renda, ele é por homologação, ele sempre será por homologação. E o IPTU sempre será o lançamento de ofício. E o IPVA será o lançamento de ofício. Na sua natureza, no seu nascimento, nós não podemos pegar um tributo que é por homologação, porque nós vamos chegar a alguns análises, por exemplo, no cálculo do imposto de renda, quando uma empresa apura um prejuízo fiscal, não vai haver recolhimento, mas ela não deixou de fazer apuração. Então, o recolhimento não tem sequer a ver com apuração, porque naqueles tributos que incidem sobre o faturamento, por exemplo, eu posso entender que tal valor recebido, auferido, não tem natureza de receita, tem natureza de indenização, e, portanto, não seria tributado. Houve apuração do tributo? Houve. Houve uma apuração dentro de um conceito de que aquilo não seria tributado, mas houve apuração, não houve recolhimento por uma interpretação com relação à incidência ou não do fato gerador. No caso do imposto de renda, se eu utilizo um prejuízo fiscal de um período anterior a não recolher tributo, não significa dizer que não houve recolhimento. Houve. Houve através de uma compensação com créditos que eu tinha no passado, mas isso não vai querer significar que não houve recolhimento. Portanto, essa questão do pagamento ou não, não tem, na minha percepção, salvo melhor juízo, não tem, na minha percepção, a natureza de inibir, de promover a aplicação do artigo 173.1. para mim, são somente naqueles tributos, inclusive o artigo que nós elaboramos lá no julgamento do ISS, o livro que vai sair, justamente para demonstrar isso. Então, eu acredito que nós, no momento em que nós peticionarmos, considerando que o julgador só pode dar aquilo que foi pedido, nós devemos repensar as nossas elaborações de tese e a demonstrar. Eu acho que o julgador também, e eu quando estive como julgador, o Alberto sabe disso, nós temos que nos despir dos valores de advogado, de fisco, e pensar no direito tributário, porque é isso que nós defendemos. Quando nós aplicamos o direito tributário com eficiência, nós atingimos o resultado que se espera. Então, portanto, essas são aqui algumas considerações que eu queria fazer. E mais ainda, para a gente encerrar, dizer o seguinte, quando nós começamos uma corrente, ela tem que se propagar. E o que eu gostaria é que a gente pudesse, viu, Alessandro, cada vez mais, trazer temas como esse, professor Ives, com o peso que late do seu conhecimento, para que a gente possa efetivamente usar esses congressos como mola de debate. O que a sociedade não tem vivido atualmente é o debate. Ela tem simplesmente se calado diante das pressões de comunicação, diante dos valores do que é politicamente incorreto, politicamente incorreto, e a gente não tem questionado. Nós precisamos começar a repensar qual modelo do Estado nós queremos, qual justiça nós queremos. E quando nós estamos na função de julgadores, e muitos de vocês exercem essa função, vocês têm uma missão extremamente importante. Eu costumo dizer que a função do advogado, professor, é mais ou menos como a do super-herói. Porque o advogado é aquele sujeito, o super-herói, ele sempre está abandonando a sua família, o seu lar, a sua namorada, para poder se dedicar à defesa de alguém. Assim somos nós. O advogado, eu lembro do caso do Homem-Aranha, dentre outros, os super-heróis. Ele é aquele que abre mão do seu próprio bem-estar para poder defender o interesse do outro. E quantas vezes nós abrimos mão do almoço, nós abrimos no final de semana, das madrugadas, estudando uma causa que não é para nós, é para o nosso cliente. E quando nós, muitas vezes, pagamos um preço por defendermos alguma coisa que nós acreditamos, muito embora todo o resto possa defender o contrário. Mas é importante que a gente utilize desse poder do advogado para poder apresentar novas teses. Por isso que, nas democracias, o advogado é importante. Por isso que, nos regimes ditatoriais, há sempre uma briga contra a atuação do advogado. O regime de Angola, nós tivemos agora com o presidente de Angola, lá a advocacia é extremamente fragilizada, é um departamento. Você chega lá, tem 100 advogados no país, e você tem que pedir autorização para o Estado para poder advogar, e o Estado vai permitir se você pode ou não advogar. Por isso que nós temos aqui essa missão importante de trazer novos temas para o direito tributário. Com isso, eu queria encerrar aqui a minha apresentação, registrar mais uma vez meus agradecimentos a todos vocês, e fico à disposição para eventuais dúvidas, para debates depois, só para não acontecer como aconteceu, o professor uma vez comeu com o estagiário do meu escritório, perguntaram, o estagiário do meu escritório querendo agradar o cliente, tem algum estagiário aqui? Não, né? Então posso falar. Estagiário quer ser efetivado, né, professor? Então eu estava lá no escritório trabalhando, e o estagiário vira para mim, vira para o cliente e diz, não, só pode ficar tranquilo, porque no nosso escritório nós temos aqui uma preocupação muito grande com o estudo, o Tocfuri sempre faz reuniões temáticas, nós debatemos muitos os temas. Falei, que bom. E eu falei, nossa, o rapaz é bom, ele fala bem, né? Cheguei um pouco mais perto. Aí ele ficou mais confiante, falou, não, aqui inclusive nós protocolamos todos os prazos com dois dias de antecedência, pode acontecer alguma coisa, nós temos realmente essa preocupação. Falei, nossa, como ele atende bem, né? Cheguei mais perto. Não, aqui para o senhor ter uma ideia, todas as petições nós revisamos, sempre duas opiniões. Falei, nossa, esse menino vai virar sócio, esse é muito bom. Aí ele já começou a girar na cadeira, por a mão, aí se girou a cadeira, já dominou. Aí não há fã de mostrar que é... Porque aqui no nosso escritório, o senhor sabe, né, doutor Anís, todos nós atendemos com uma filosofia. A sua dúvida é a nossa dúvida. Portanto, a dúvida de vocês é também a minha. Muito obrigado a todos. Parabéns, Alessandro, para o presidente do senhor. Olha, eu gostaria de fazer um esclarecimento, gostei muito da palestra do Anís. Em 1976, nós fizemos um simpósio só para discutir a questão de decadência. Aliás, esse livro eu mandei para o Anís. Naquela ocasião, nós discutimos o que seria a construção definitiva. E a ideia é exatamente essa. Quer dizer, no momento, nós não chamamos nunca de prescrição intercorrente, nós achamos que era prescrição efetiva. No momento exato em que há o lançamento, a decadência deixa de existir. Encerrou-se essa fase de punição do fisco pela inércia. E começa a correr o prazo da prescrição. No artigo meu mesmo, nesse livro, eu expus a tese de que o fisco teria cinco anos para fazer a constituição. E daí, ele diria, porque ela foi constitutiva definitivamente, e houve um processo de revisão da constituição. Revisão da constituição do crédito tributário. Ora, nesses cinco anos, já correndo, porque, pelo 142, nós temos, pela expressão do 142, que cabe constituir, e a única coisa que não é constituída definitivamente pelo 142, é a penalidade, que diz propor a penalidade. No resto, houve a constituição definitiva. O contribuinte terá 30, 60, 90 dias para se manifestar no prazo de cinco anos. E o fisco terá cinco anos. Então, nós defendemos a tese de que não poderia haver um prazo infinito. Cinco para punir a inércia da decadência. Cinco para punir a inércia em nível do início da ação da prescrição. E um prazo que poderia ser de 10, de 15, de 20, de 100 anos, entre a decadência e a prescrição. No momento em que fizemos esse trabalho, que foi em 1976, eu mandei para o Aleomar. O Aleomar e o Edivaldo Brito defendeu a mesma tese desse simpósio, que foi, aliás, aprovado. E o Aleomar não teve dúvida. Ele disse que essa é a correta interpretação. Mandou uma carta para mim e para o Edivaldo, no sentido que ele passou a noite inteira lendo o caderno, que era o primeiro a discutir a decadência e a prescrição em profundidade. E o que ocorreu? O Supremo veio adotar em 76, 77, tangencialmente a mesma tese com o próprio ministro Moreira Alves decidindo e depois eles mudaram a posição. Mas o aspecto mais interessante é que o Rubio Barbosa Nogueira, ele tinha um curso de direito tributário e na quarta edição do curso ele resolveu encampar a mesma posição. E nós não chamamos de intercorrente, porque intercorrente foi uma expressão que o Fábio Fanuc introduziu no curso de direito tributário dele, que também discutia essa matéria de decadência e prescrição e em profundidade ele tem um livro específico sobre decadência e prescrição. Na época, em 76, 77, 78, se entendia que a Constituição definitiva era a Constituição do 142 e era a Constituição do 142 porque não existe uma outra Constituição que não aquela do lançamento. O que existe é um processo de revisão para ver se aquele lançamento estava ali ou não estaria correto. E, portanto, nesses cinco anos o Fisco teria o direito de julgar na medida a revisão e o contribuinte teria 90 dias e, posteriormente, entrar com a ação num prazo de cinco anos, o que obrigaria a não ter a inércia que a decadência da Constituição proíbe durante o processo revisional do lançamento. Essa tese prevaleceu durante dois ou três anos, não com pressão intercorrente, que era a criação que não está, se nós analisarmos no Código Tributário Nacional, não existe a intercorrente para uma criação de natureza jurisprudencial, mas eu acho que vale a pena renovar a tese. Entende? Com pressão intercorrente, com pressão do lançamento da Constituição Definitiva, nós estaríamos efetivamente repensando e há determinados conceitos que, em um determinado momento em que se repensa, muitas vezes se consegue o resultado. Esse, por exemplo, da locação. Durante anos, eu entendia que a locação era uma prestação de serviço pacífico, desde a criação do ISS, desde 1900 até que o Supremo vinte e poucos anos depois mudou com o voto do Marco Aurélio. Então, o que eu quis trazer é o seguinte, como nós discutimos isso em 76 e como teve apoio naquela época das tese levantadas, por isso é que eu mandei o livro para o Anísio Cuxuri, de Aleomar Valeiro, de Rui Barbosa Nogueira, de Valdo Brito, do próprio Moreira numa decisão tangencial, que não era o elemento essencial da decisão e depois eles vieram a rever, creio que a rediscussão do tema num congresso como o nosso, muito positivo. Isso eu apoio inteiramente o que ele disse, tirando a palavra intercorrente, que eu acho que é função definitiva, intercorrente não está no código, nós estamos interpretando o código como ele está e que a decadência e a prescrição. Não existe um prazo interregno no código. O código não criou uma decadência, um período sem expressão nenhuma, sem prazo nenhuma, sem punição e depois um prazo de prescrição. A decadência, terminada a decadência, começa a correr de um prazo prescissional. E há cinco anos, porque efetivamente só há do contribuinte 30, 60 ou 90 dias em que ele pode se manifestar. Os outros quatro anos e nove meses é o direito do fisco de fazer a revisão e ele também tem que ser punido, como é punido na decadência e como é punido na prescrição. Então, apoio integral a tese só tirando a expressão interconômica. Muito obrigado, doutor Anís, parabéns pela apresentação e eu gostaria antes de a gente fazer o intervalo para o café, colocar à disposição dos senhores cinco minutinhos para alguma apresentação de alguma questão, um debate. Fiquem à vontade, por favor, se alguém tiver uma questão. Pois não, por favor. Alô, o som. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o eminente doutor Ives Gandra, que foi aluno do Marquense, não tive a oportunidade de ter aula com o senhor ainda, porque eu ainda estou no segundo ano, para avisar também o eminente doutor Ives. Eu gostaria de trazer a seguinte questão, que é uma questão que eu acho que é polêmica, é muito discutida, mas nunca vem em termos a nível de congresso, em nível de sala de aula. ainda. O que acontece? Muito se fala, eu tenho só 24 anos, não vivi os outros tempos, as outras décadas ainda, até conhecimento político, meu conhecimento é muito pouco, só hoje que eu consigo participar das notícias e conhecer bem o que é a vida política, econômica e financeira do meu país. A questão é a seguinte, o Brasil, ele tem uma carga tributária muito elevada, isso é muito conhecido, uma das maiores do mundo. quais são os projetos ou programas de mudança? Eu quero dizer no seguinte sentido, o Estado já não se viciou a cobrar essa alta taxa, essa alta tributação dos contribuintes, de maneira que essa redução, ela significaria a morte por completo, diria assim, da prestação de serviço, já é ineficiente, mais a morte por completo, já que ele já se viciou em receber e ser alimentado por essa alta carga tributária, essa é a minha questão e eu agradeço a oportunidade. Embora fora do tema, eu gostaria de dizer o seguinte, a carga tributária no Brasil é alta porque a carga burocrática é alta. A carga tributária é condicionada pela carga burocrática. Normalmente, o bom planejamento orçamentário, primeiro, eu projeto os recursos que eu terei e depois eu projeto as despesas que farei. No Brasil, é exatamente o contrário. Nós temos toda a projeção de despesas e daí vai se buscar de que forma encontrar os recursos para essas despesas. Nós nunca tivemos, digamos, a boa regra do planejamento orçamentário e fiscal. Dentro do Brasil, indiscutivelmente, a multiplicação de ministérios, da carga burocrática, esse próprio aumento que os jornais hoje estão anunciando de 400 milhões só para atender os benefícios natalinos de servidores, aumentando aqueles direitos que eles já têm, demonstra que, efetivamente, eles estão equacionando, e depois é que se vai verificar de que forma vão obter os tributos. O aspecto que mais impressiona, e é isso, que o Conselho Superior de Direito, já apresentou um projeto agora de discussão na Confederação Nacional do Comércio, no próprio CARF, onde nós levamos, e com a Secretaria da Receita Federal, porque mandamos o nosso projeto para lá, mas a ideia é levar com o apoio de institutos e advogados, da ordem dos advogados, a própria presidente Dilma. Nós não vemos como reduzir essa carga com o sistema atual, até porque a redução da carga não permitiria um efeito imediato, porque a carga burocrática é condicionante. Agora, se poderia, em nível de utilização infraconstitucional, que não exige as dificuldades de uma mudança constitucional, fazer uma simplificação do sistema. E o Conselho Superior de Direito já elencou 20 itens de possibilidade real de redução de toda a burocracia administrativa, que representaria um custo para a administração, gastaria menos, uma redução de custo monumental para o contribuinte, que é obrigado a fazer as funções que deveriam ser feitas pelo Fisco e não faz e é punida se não fizer corretamente. E mais do que isso, isto representaria uma possibilidade de controlar melhor o bom contribuinte que não corria os ricos que correm atualmente de errar sem ter a intenção de errar e punir aqueles que efetivamente não são bons pagadores, o que seria uma legislação mais simplificada. Eu vou pedir até a nossa secretária, o Dr. Luiz Flora, na última revista do Conselhos, nós elencamos os 20 itens que vamos levar a presidente Dilma, que são os itens que permitiriam uma monumental redução da carga burocrática da administração tributária sem reduzir de imediato o nível da carga tributária, porque esse nível com uma carga burocrática que condiciona a carga tributária, nós não podemos fazer principalmente que existem determinadas despesas que no momento que são aprovadas elas são constitucionalizadas e a partir daí irredutíveis. Dentro dessa linha eu pediria, Luiz, que por acaso nós não tivermos revistas suficientes, nós poderíamos ter ocupado a página 19 a 25 todo o capítulo com os 20 itens que eu acho que seria extremamente útil para todos refletirem. É a proposta nossa do Conselho Superior de Direito que está sendo discutida em diversos outros fóruns e que vamos levar a presidente Dilma nesses próximos três meses. E valeria o apoio, valeria a pena ter o apoio de todos os senhores também. Perfeito? Muito obrigado. Eu vou pedir aos interessados que se tiverem alguma questão a ser apresentada por favor fazer por escrito e deixar na nossa recepção porque nós estamos um pouquinho atrasados. Vamos fazer uma interrupção agora para um café e retornamos em seguida. Muito obrigado ao doutor Ives, muito obrigado pela presença de... e até a próxima.